E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo para quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, então não percam mais tempo, baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem para Android e para iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora, solta a vinheta e vamos falar das notícias do Palmeiras. Bom pessoal, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e deixe o like aí que é muito, muito, muito importante, vocês estarão ajudando muito o canal, tá bom? Já vamos dar as notícias do Palmeiras, eu só quero reforçar uma coisinha aqui, eu acho que vai ser até a última vez que eu vou falar sobre esse assunto, porque eu estou cansada de verdade. Esses dois últimos vídeos meus vídeos aí falando sobre Alexandre Matos, sobre tudo que vem acontecendo no Palmeiras, eu falo que 90% da torcida concorda comigo, mas 10% enche o saco e vem com os argumentos de que, ah, mas o Alexandre Matos foi importante em algum momento para o Palmeiras, blá, 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 blá. Você aí, torcedor do Palmeiras, vocês, igual eu, né, chorava aí na roda de amigas, vocês passaram vergonha durante 15 anos sendo zoado, né? Vocês querem mesmo aquele time de 2012, o time da época das vacas magras, quando nós passamos por goleadas, humilhações, eu tenho certeza que vocês não querem. E é por isso que a gente cobra, porque depois que voltar a ser o que era, não adianta cobrar mais. Acordem pra vida. Nós ganhamos três nacionais aí nos últimos anos, ficamos felizes, lógico, mas por tudo que foi investido no Palmeiras, é pouco. Todo ano o presidente vem a público e fala que nós estamos brigando por coisa grande, que o foco é a Libertadores, nós fomos eliminados de forma vergonhosa esse ano e o ano passado. Em 2017, nós ficamos o ano todo sem levar nada. Nós perdemos o brasileiro de bobeira pros gambás. Faz 11 anos que a gente não ganha um paulista. Pra quem investiu 390 milhões e comprou quase 100 jogadores, foi pouco sim. Nós tivemos um lucro aí de mais de 500 milhões com 18 jogadores. E pra onde que foi esse dinheiro? Quais jogadores de peso que trouxeram pro Palmeiras? Pires? Carlos Eduardo? Deverson? Gente, eu sei que no campo é 11 contra 11, mas com o investimento certo, a chance da gente ter ganhado uma Libertadores, mais um brasileiro, paulistas, era muito grande. E assim, a gente também não teria sido freguês dos gambás nesses últimos dois anos aí. Perdemos sete jogos pra eles. Eu não consigo engolir isso não. Não admito mesmo. É por isso, é por isso que a gente cobra. Caramba, merda. Não adianta esperar perder mais um campeonato pra depois cobrar, que aí não vai adiantar nada. Ignorem o papagaio, hoje ele está atacado. Lógico, eu vou torcer pro Palmeiras ganhar esse brasileiro, é a única coisa que nos resta, né? Mas se o Flamengo ganhar, vai ser um tapa na cara da diretoria do Palmeiras. Porque com todo o investimento que eles fizeram, eles contrataram pontualmente e não a baciada. Então, vou torcer pro Palmeiras ganhar, porque nós somos torcedores e a gente sofre, grita, esbraveja, fica triste, chora. Mas a gente tem que torcer sempre pelo Palmeiras. Ah, e tem um detalhe. Nos últimos anos, o único time bem estruturado, né, financeiramente, era o Palmeiras. Não tinha ninguém que batesse de frente. Sei que vocês vão falar pra mim que dinheiro não ganha nada. O problema não é o dinheiro que ganha nada. O problema é o investimento. Você trazer jogadores pontuais. Esse ano que o Flamengo investiu, contratou pontualmente, está batendo de frente com o Palmeiras. Mas nos outros anos, não. O Palmeiras estava praticamente, se quisesse buscar Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Paulista, conseguiria. Os times de fora da Europa disputam todos os campeonatos e no mesmo nível, né? E o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Por quê? Pela burrada da nossa diretoria. Agora, eu espero que vocês entendam e parem de mimimi, porque eu estou cobrando porque eu não quero sofrer de novo, gente. Não quero. Não quero. Então, por favor, entendam. Entendam. Não entendam o que vocês querem entender. Entendam o que eu quero dizer. Tá bom? Eu não falo mais desse assunto aqui. Se quem comentar aqui, ah, você é melhor time de 2011, 2012, eu vou ignorar. Ah, eu cansei de responder. Vocês não entendem? Eu não tenho que ficar aqui também me descabelando. Tá? Então, vamos aqui para as notícias do Palmeiras. Bom, e hoje aí teremos o jogo, né? Santos e Palmeiras, fora de casa. Nós temos uma vantagem, porque o Palmeiras ganhando, o Palmeiras pode fazer com que o Flamengo amanhã entre pressionado. Isso não acontecia desde o Palmeiras ter perdido para o Flamengo de 3. Então, é a primeira vez que o Palmeiras está jogando na frente do Flamengo. Então, é a chance, chance do Palmeiras ganhar do Santos e o Flamengo amanhã entrar um pouquinho mais pressionado. Temos alguns desfalques, tá? O Everton está na seleção brasileira, junto com o Gustavo Gomes, que também foi para a seleção dele. E provavelmente, então, será o Praz no gol. Marcos Rocha, Luan no lugar do Gomes, Vitor Hugo, Diogo Barbosa. No meio, Felipe Melo, Bruno Henrique. Ainda temos a dúvida se será o Gustavo Scarpa ou o Lucas Lima. Gente, eu nem consigo ter uma opinião formada sobre isso. Nem sei o que dizer, porque se eu peço o Gustavo Gomes... Gustavo Gomes. Fala direito, menina. Porque se eu peço o Gustavo Scarpa e ele não rende, e depois eu falo, não, então vamos apostar no Lucas Lima, ele entra também e não joga futebol. Então, fica difícil. William é pelo lado, Dudu pelo outro. E na frente, a volta do Luiz Adriano, que será titular nesse jogo. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não teremos o Deverson, porque ele está suspenso, tá? Nunca achei que eu iria agradecer, mas obrigada aí ao árbitro, o último árbitro do jogo que deu o cartão pra ele, fez com que ele ficasse suspenso desse jogo. Então, não teremos Deverson nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Então, provavelmente, esse vai ser o time do Palmeiras. Deixe a opinião de vocês aqui, a escalação de vocês, se vocês estão confiantes ou não pra esse jogo. Agora, uma notícia rapidinha sobre o Gustavo Gomes, tá? O Gustavo Gomes é um cara que eu gosto muito, quero muito que ele fique no Palmeiras, mas na última janela de transferência, teve uma proposta pra ele, muito grande, mas o Palmeiras conseguiu segurar ele aqui. Mas, o mesmo clube que fez essa proposta pra ele, né, na última janela de transferência, vai fazer novamente agora no final do ano. Então, tem uma chance muito grande dele ir. Por quê? Porque a mulher dele quer que ele jogue na Europa. Então, pode ser que no final do ano, aí perderemos o Gustavo Gomes. Não quero que isso aconteça, é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro. E eu acho que o Palmeiras tem que segurar esse jogador aqui. Mas, às vezes, quando é a vontade da família, né, quando é a vontade do jogador, a gente não tem muito o que fazer, não tem dinheiro que compre. Eu não sei como estão os trâmites aí, se o Milan vai pegar uma parte disso, ou se é tudo do Palmeiras, né, porque ele veio do Milan. Então, eu não sei como que seria dividido esse dinheiro, se caso ele fosse vendido. Mas, espero que realmente ele não vá, que ele fique, né. Tudo bem que agora a gente tem o Vitor Hugo, mas, assim, eu acho que ele e o Vitor Hugo estão se dando bem. Então, pro ano que vem, eu quero, é um dos jogadores do Palmeiras que eu quero que fique. Tá bom, gente? Então, era isso. Né, essas informações rapidinho aí. Deixa a opinião de vocês aqui. E que hoje o Palmeiras joga futebol e se jogar bem, e se for tudo tranquilo, né, a gente vem aqui e a gente analisa o jogo em si. Tá? Tomara que o Palmeiras ganhe e convença. Então, até mais tarde aí. Um beijo no coração de vocês. Deixa o comentário de vocês aqui. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Cássia Poge. Twitter, IES Palestrina. Instagram, K-Onderline, Poge. Um beijo. Até a próxima. E avante, palestra!